Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus! Então, o vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas e dúvidas de algumas inscritas, tá bom? Se você ainda não for inscrito no canal, então se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você vai estar aqui acompanhando tudo. Então, olha só, gente, teve uma escrita que perguntou assim, Kátia, que planta é essa que tem a folha verde, pintinhas brancas e vermelhas? Olha, essa daqui, esse daqui é o caládio, esse aqui é o caládio, Esse aqui é o verde, né, com pintinhas brancas e vermelhas. Esse aqui é o caládio. Esse daqui é o caládio branco com verde. Outra planta muito bonita. Teve uma escrita que falou, olha que coisa linda! Tem um sonho de consumo, gente, é um sonho mesmo. Uma planta lindíssima, clareia o jardim assim, traz uma claridade muito linda para o jardim. Olha, teve uma escrita que falou assim que ela tem um caládio, mas o caládio dela não se desenvolve. E, olha a escrita, para essa escrita que falou isso, o que é que acontece aqui no meu jardim? Eu tinha, deixa eu ver qual era o meu caládio. Pronto, peguei, gente. Olha, esse daqui, esse caládiozinho aqui, olha, ele tem pintinhas rosas. E o que que acontece? Eu tenho ele aqui há bastante tempo, há muito tempo que eu tenho esse caládio aqui. Mas ele não se desenvolvia, por quê? Porque ele estava em um lugar bem escuro, o lugar que ele estava era bem escuro. E estava embaixo dessa planta aqui, olha, ele estava bem ali embaixo. Bem ali embaixo, não dá para vocês ver que lá é mais escuro. E ele não se desenvolvia, era só uma folha só e não se desenvolvia. E um certo dia eu tirei ele de lá da terra e coloquei em uma vasilhinha para fazer o teste, para ver. Eu falei, vou salvar essa planta porque ela está em um lugar bem escuro. Então eu vou trazê-la mais para a claridade. Foi quando eu trouxe ela para cá, tirei ela do escuro e trouxe ela para aqui, para o claro. Ela se desenvolveu muito rápido, eu coloquei em uma vasilha menor, já coloquei em uma cuia de cimento. Não deu certo, viu? Em vaso de cimento não deu certo eu plantei porque ela é uma planta que gosta de bastante água. Ela gosta de bastante água. E no cimento a água seca muito rápido, em um vaso de cimento. Então ela não se adaptou, eu tirei. Então qual é a dica que eu te dou aí se o seu caládio não está se desenvolvendo? Traz ele para mais claridade, cultive ele a meia sombra, que é do jeito que eu cultivo aqui, a meia sombra. E usar um vasinho de plástico, né? Olha, esse daqui eu estou usando um copo de liquidificador. Esse daqui eu estou usando uma garrafa de água sanitária de 5 litros. Olha o tanto que esse cresceu e se desenvolveu rápido. Então eu te aconselho a você usar um vaso de plástico, tá bom? Então essa foi a dúvida sobre o caládio. Outra dúvida também, outra escrita falou que ficou em dúvida, porque ela já viu, ouviu falar, ela já leu em algum lugar, que a jiboia, olha aqui essa é a jiboia, planta jiboia, que a jiboia não gosta de muita água. E no vídeo que eu falei que plantas que precisam ser regadas diariamente, eu coloquei a jiboia. Por que, gente, eu coloquei a jiboia? Ela é uma planta que gosta de água. Isso eu falo porque aqui no meu cantinho, ela gosta de água. Se não estiver chovendo, eu preciso regar todos os dias, senão ela começa a murchar. Porque a minha região chove bastante, mas também quando está sol, é muito quente. Então, por isso, o substrato dessa planta seca rápido. Olha, seca rápido. Então, se for o espaço que você estiver cultivando as suas jiboias, se for dentro de casa, aí você vai controlar as regas, porque dentro de casa não é o mesmo ambiente, não é a mesma temperatura do lado de fora. Então, você vai diminuir as regas se você estiver cultivando ela dentro de casa. Por quê? Porque esse substrato não pode ficar encharcado, precisa ficar úmido. Olha, igual essa daqui, olha. Eu acabei de regar ela. O substrato está úmido. Está vendo? Se ela estiver dentro de casa, ela demora um pouco mais para se desenvolver, tá bom? Agora, se ela estiver sendo cultivada ao ar livre, ou embaixo do sombrite, que nem aqui o meu caso, que nem o meu caso aqui, está vendo? Ela se desenvolve mais rápido. Olha essa daqui. Quando eu coloquei aqui, eu mostrei para vocês. Olha o tamanho que ela está já. Cresce rápido. Tá bom, gente? Então, essa daqui foram as dúvidas e alguns esclarecimentos que eu faço a vocês aqui hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma planta, é só perguntar. Teve uma escrita também que perguntou sobre a avenca, mas eu não vou falar da avenca hoje, tá bom? Porque ela não coube aqui no espaço. O espaço aqui está muito cheio. Então, em um vídeo mais próximo, eu vou falar sobre a avenca de novo, vou trazer ela aqui para vocês, porque está linda. E eu tenho uma nova mudinha que está lindinha também, tá bom? Beijo. Agora, eu vou deixar um versículo da palavra de Deus para você. E o versículo da palavra de Deus hoje está escrito em Salmo 91. O versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, descanse. Descanse no Senhor e confie no Senhor, porque dele vem a tua vitória. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!